Bom dia, meu nome é Sullivan França e estamos iniciando mais um Foco em Gestão. Você se considera claro pra passar as suas mensagens? Num ambiente corporativo isso é fundamental e está relacionado ao dia-a-dia. Você tem que ser o seu próprio diretor, gestor, o que é tarefa primordial para o seu desenvolvimento. E isso também depende de treino. E passar a mensagem certa por meio de comunicados, seja um memorando, um e-mail ou até uma reunião, é vital, seja nas grandes, médias e pequenas corporações. Não importa se você quer empreender e se tornar uma pessoa de sucesso, tem que ser assim. Pra transmitir o que você deseja para o seu time, é importante combinar um conjunto de pontos como brevidade, clareza, sinceridade e traçar uma meta real. E além de tudo, mostrar como conquistá-la. O programa de hoje vai deixar você vidrado na tela. Tem reportagens interessantes. Vamos falar tudo sobre mediação com um convidado aqui no nosso estúdio, com o fundador do Instituto de Mediação e Resolução de Conflitos. Nossa equipe visitou um dos espetáculos de maior sucesso no Brasil, ultimamente um dos maiores do mundo, o Lê Miserrable. Vamos mostrar pra você como se faz gestão de algo tão grandioso e que envolve muitos detalhes. Como é sua concentração no dia-a-dia? Vamos conhecer com detalhes as profissões que exigem alta concentração. Fomos no aeroporto e vimos de perto o trabalho dos controladores de voo. Também visitamos o metrô pra conferir essa atuação diária que exige atenção máxima. E ainda uma reportagem incrível sobre atletas que viraram grandes gestores e hoje comandam grandes corporações. Vamos agora ao nosso quadro Giro no Mundo. Inovação, novidade, tecnologia que você só vê aqui. Aluminar, uma startup norte-americana, criou o primeiro sensor a laser para carros autônomos. A tecnologia funciona como uma espécie de radar, permitindo que os veículos identifiquem o ambiente ao seu redor. Especialistas consideram o sensor essencial para a direção autônoma. E essa questão de direção autônoma está crescendo cada vez mais. Temos visto testes de empresas como a Tesla, que vem fazendo treinamentos há anos, até o final de 2017. Isso mesmo, daqui a oito meses. O CEO disse para Reuters que eles esperam fazer uma viagem de Los Angeles a Nova York, utilizando somente essa tecnologia. Impressionante. Pensa você em um veículo que atravessa os Estados Unidos inteiro, de uma costa a outra, sem ninguém ao volante. Nós vamos esperar para ver e contar aqui para você em primeira mão. E falando dela, a Tesla, companhia de Elon Musk, se tornou em abril a fabricante mais valiosa dos Estados Unidos. A empresa conseguiu desbancar a gigante General Motors em valor de mercado. Apesar de fabricar apenas dois modelos de veículos elétricos e produzir menos de 100 mil unidades por ano, a Tesla se tornou a queridinha dos investidores, que acreditam em suas inovações. Acabamos de falar inovação. É, pelo visto, vamos falar de muitas coisas deles por aqui. Uma empresa criou um aparelho sem fio que promete aumentar a segurança do motociclista. O dispositivo de luzes pode ser encaixado em qualquer capacete e é capaz de detectar desaceleração automaticamente. O objetivo é resolver o problema de visibilidade e salvar vidas. Sensacional! Os motociclistas agradecem. Acabamos de falar em atravessar os Estados Unidos com os carros autônomos. Pensa nisso em uma moto. Aos amantes, seja por esporte ou hobby, nada como sentir o vento e toda a adrenalina com total segurança. Eu posso testar e depois contar aqui para vocês. As montadoras japonesas Toyota e Honda estão investindo em soluções robóticas para idosos. Os robôs prometem ajudar na locomoção dessas pessoas, além dos deficientes. Vale ressaltar que o país tem o maior índice de envelhecimento populacional do mundo. O Japão sempre à frente. Muito interessante essa possibilidade. Uma bela iniciativa. Arigato! O sistema inteligente usado nas Olimpíadas do Rio está reforçando a segurança no interior de São Paulo. Em segundos, o programa consegue filtrar horas de gravação por parâmetros como tamanho, cor ou direção. Em um ano de funcionamento, conseguiu apreender 69 pessoas e 114 veículos. Também nesse caso, qualquer projeto, inovação e iniciativa que melhore a segurança é para lá de bem-vinda. Na verdade, esse tema segurança deveria ser algo que nem precisaríamos nos preocupar se vivêssemos num país como a Islândia ou a Nova Zelândia. Por exemplo, considerados os mais pacíficos do mundo. Mas, voltando à nossa realidade, é ótimo saber que várias cidades estão usufruindo dessa tecnologia e conseguindo bons resultados. Uma startup de Londres inventou uma garrafa d'água do futuro. Trata-se de uma bolha comestível e totalmente sustentável. A produção do material é mais barata e rápida, sendo uma ótima alternativa ao plástico. Bom, muitas pessoas já se alimentam de cápsulas. Agora, as bolhas comestíveis de água. Isso parece coisa daqueles filmes de ficção científica que, em geral, mostram um futuro sombrio e assustador. Mas como a água doce é um bem cada vez mais raro no nosso planeta, que o diga quem enfrentou a crise hídrica em São Paulo em 2014 e 2015, é melhor mesmo que comecem a pensar nessas soluções. Na Suécia, uma empresa está oferecendo implante de chips para os funcionários. O aparelho tem o tamanho de um grão de arroz e armazena informações dos usuários. Pode parecer loucura, mas o chip serve como um cartão eletrônico e consegue abrir portas, operar impressoras e substituir cartões de crédito. Ou seja, você se alimenta de cápsulas de bolhas comestíveis e ainda tem um chip no corpo para ir ao supermercado, entrar nos lugares e acionar equipamentos. É a verdadeira era digital. A Ford anunciou o novo carro de polícia para perseguições. O polícia é o primeiro híbrido da categoria utilizando combustão e propulsão elétrica. Esse é o primeiro de 13 veículos híbridos que serão anunciados até 2020. Bom, não basta apenas perseguir e prender o bandido. Precisa também ser sustentável. São os novos tempos. O Google agora quer ser também o seu consultor de moda. A busca por imagens da empresa ganhou uma funcionalidade chamada sugestões de estilo. Ao pesquisar por peças como tênis, óculos de sol, bolsas e qualquer outro produto, serão exibidas opções reais de como o item pode se encaixar no seu visual. Quando você estiver com preguiça de se vestir, você liga o computador e vê uma sugestão. Assim, vai ser mais rápido sair de casa para ir ao trabalho, ao cinema ou até para uma balada. A IBM está utilizando inteligência artificial para responder perguntas em português sobre sete obras de arte na Pinacoteca de São Paulo. Na exposição, chamada Voz da Arte, os visitantes recebem um celular com um aplicativo instalado e fones de ouvido com microfone. Depois, basta chegar perto da obra e fazer perguntas. A arte tem esse poder de causar uma reflexão e fazer com que cada um tenha um diferente olhar sobre aquela obra. Agora, se alguém, além de ter a sua própria definição a todo estímulo que possa surgir, também poder ouvir explicações é muito interessante. E falando em arte, você vai ver aqui hoje como é a gestão de um grande espetáculo. Nossa reportagem foi conferir de perto. E no próximo bloco, vamos falar sobre mediação. Vamos receber aqui, no nosso estúdio, o advogado e mediador Rubens Tilquian, fundador do primeiro Instituto de Mediação e Resolução de Conflitos, entidade homologada e credenciada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Também vamos ver uma reportagem sobre atletas profissionais que se tornaram ótimos gestores depois do fim da carreira no esporte. Não saia daí. O Foco em Gestão volta já. Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia. Onde trabalhar. Imagine se você pudesse ter mais tempo. O que você faria? Viva a vida. Vita Fine. A Slack é o maior centro de treinamento e pesquisa em coaching da América Latina. Com mais de 15 anos de experiência, somos líderes de mercado, com profissionais renomados e metodologia exclusiva. Conquiste o sucesso na vida pessoal e profissional com os treinamentos da Elite do Coaching no Brasil. O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade e experiência personalizada com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com quatro diferentes salas. Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir. Estamos de volta com o segundo bloco do Foco e Gestão. Todo mundo tem um ídolo pessoal nos esportes. Pode ser um jogador de futebol dos velhos tempos, Um piloto que fez história nas pistas ou até mesmo alguém mais moderno e atual como Messi, Neymar, Lebron James ou Issam Bolt. Os atletas têm esse poder sobre o imaginário das pessoas. Viram quase heróis e conquistam o público por onde passam com seus gols, pontos, títulos e recordes. O que muitas vezes pode passar uma ideia de que são superiores, que não encaram os mesmos problemas cotidianos que nós meros mortais. Mas não é bem assim. A vida de atleta nem sempre é glamurosa e também é curta. Enquanto muitos de nós só conseguimos uma certa estabilidade depois dos 30, um jogador de futebol que passa dos 35 já não encontra mais tantos clubes interessados em seus serviços. Salvo raríssimas exceções. É nessa altura da vida que se separam os atletas que se prepararam para a aposentadoria e os que acreditaram que a vida de competições duraria para sempre. Você vai ver nessa reportagem atletas que encerraram suas carreiras esportivas e iniciaram uma nova fase como gestores em empresas de diferentes áreas. Provando que é possível, sim, seguir conquistando vitórias em outros campos além das grandes competições. Preparação, foco e entrega de resultados. Palavras que fazem parte do dia a dia no mundo corporativo também encontram sentido nos esportes. Jogadores são demandados por clientes e cobrados por seus superiores assim como as pessoas comuns, que trabalham em escritórios de segunda a sexta. A principal diferença entre atletas e não-atletas fica por conta da longevidade dos serviços prestados. Um funcionário comum pode, e atualmente precisa, trabalhar até bem depois dos 60 anos enquanto um atleta, em geral, não chega nem próximo desempenhando a sua profissão. Mas e quando a idade impede que esses atletas pratiquem esportes de alto rendimento? O que resta a eles? Enquanto alguns passam por dificuldades por não ter ingerido bem o dinheiro ganho nem se planejado para o tempo fora dos campos, outros criam novos caminhos em outras carreiras. Esse é o caso de Pedro Chiamuleira, ex-atleta que disputou duas Olimpíadas pelo Brasil nos 400 e 110 metros com barreiras. largou as pistas no final da década de 90, abriu o próprio negócio em 2001 e passou a encarar novos desafios. Eu acho que é muito da vida da personalidade, né? Quando você é atleta, você tem essa coisa dentro de você, de você ter a disciplina, a resiliência, ser muito otimista, porque quando eu era atleta eu me machucava, mas como eu tinha aquela coisa, eu quero ir para a Olimpíada, eu não via as dificuldades de quando eu machucava, quando eu não tinha treino, né? Então, isso me ajudou quando eu falei, pô, agora, depois de um ano trabalhando numa empresa, eu falei, pô, acho que dá para fazer diferente, né? Foi aí que eu me aventurei, né? Quando eu me aposentei, depois de um ano trabalhando na empresa, eu falei para um diretor lá, que é Telbenê, e ele me falou, ó, tem um projeto aqui na C&A, você pode tocar? Daí eu acabei tomando conta do projeto, e foi desse projeto que eu conheci o Bernardo, que é o meu sócio, ele era treininho lá, e desse projeto que eu conheci a Total, né? E da Total é onde que o Silmarino começou, e não tinha nenhuma ideia do que podia acontecer. Você estando assim, estando aberto para as oportunidades, e acho que o meu, eu gosto de fazer as coisas, né? A tecnologia é como uma arte, né? Você botar a tecnologia no ar é bem legal, porque você melhora a vida das pessoas. Por volta de 2005, Pedro iniciou uma virada no seu plano de negócio. Nascia ali a ClearSale, empresa voltada ao combate de fraudes no comércio eletrônico. Hoje a empresa é referência na área, e fatura mais de 80 milhões de reais por ano. Foi bem legal, porque foi uma coincidência, eu estava indo no aniversário junto com a minha mulher, de um paciente dela, e a hora que chega lá nesse aniversário, eu encontro uma pessoa que cuidava do sistema que eu tinha feito, né? E eu já não estava mais envolvido com o submarino. E daí fiquei amigo dele, e ele falou, ó, estou precisando aqui fazer um software antifraude. Estou com problema aqui de fraude. E foi aí que eu falei para ele que, olha, eu, pô, dá para fazer. Além de casos como o de Chia Moleira, temos os exemplos de atletas que conseguiram unir planejamento da vida fora dos campos, gestão de uma organização de sucesso e compromisso social. É o caso de Rivelino, ex-craque do Corinthians e da Seleção Brasileira, que administra há mais de 20 anos a Rivelino Sports Center, uma das grandes escolinhas de futebol de São Paulo, voltada para jovens e adolescentes. Eu nunca imaginei na minha vida também, porque esse espaço aqui, a minha vida foi toda aqui. Eu tinha um campo na Varja, nosso campo, jogava na rua. E de repente, essa rua foi acabando, acabando, os campos de Varja foram se acabando, e você não tinha mais espaço para o garoto, pelo menos, jogar. Aí foi, de repente, teve esse espaço, até conseguimos ter o espaço aqui, e foi, mandarei, aí eu, meu irmão, que nós somos sócios, né, nós estamos juntos, praticamente estamos juntos desde que nascemos, né. O mais importante é o trabalho social, para a gente ver, realmente, a gente faz um trabalho sério, muito direcionado. Aquele garoto, para quem gosta de futebol, a gente ensina futebol, ele vai dominar a bola, ele não vai ser um craque, mas ele vai dominar. Então, o importante é que amanhã, ter uma pelada, ele vai participar. Rivelino é mais um que reforça a importância do atleta pensar no futuro. Para ele, a vida de jogador é muito curta, e se preparar para seguir sendo produtivo fora dos gramados, deve ser uma das prioridades. Devia ter uma pessoa lá dentro, para realmente, para dar orientação, para empregar o melhor, o dinheiro do garoto. Mesmo que amanhã ele vai gastar com a família, mas você tem hoje uma renda muito boa, Rivelino destaca que no seu tempo de jogador, o foco não era tão grande na gestão de ganhos por parte dos atletas, e muitos sofrem por isso até hoje. Ele também destaca que nos dias atuais, é bem mais fácil para que um jovem atleta saiba controlar os seus ganhos e planejar o seu futuro. Ninguém chegava para você antigamente, falava, pode ser que ele fazia isso ou aquilo, pega o seu dinheiro, cada um, cuidar do seu dinheiro. Hoje é fácil, hoje é muito mais fácil. Porque hoje você tem a felicidade de fazer um contato, você vê o clube, já faz um contato com você há 3, 4 anos. Quantos exemplos a gente tem de ex-jogadores que terminaram uma carreira com uma dificuldade enorme, praticamente uma pobreza, se mendigando às vezes. Então é triste a gente ver. Infelizmente a gente tem de pegar esses exemplos e mostrar também, porque a vida não é só hoje e amanhã, tem o depois. Um ditado antigo nos esportes diz que o atleta morre duas vezes, quando se aposenta e quando morre de fato. Mas esses exemplos provam que não precisa ser assim e que para aqueles com condição de se tornarem bons gestores da própria vida, o fim da vida de competições pode ser apenas o começo de uma nova carreira. Estamos assistindo nos últimos meses uma verdadeira batalha para que todas essas delações percorram o caminho necessário para punir devidamente os envolvidos. Todos os dias os tribunais estão lotados de processos. É inimaginável o número de processos a serem julgados, em várias instâncias. Mas dá para ter uma ideia na área trabalhista, quando o Brasil ganhou apenas no ano passado mais de 3 milhões de novos processos. Mas se ao invés de você chegar nessa esfera aguardando apenas um parecer final de um juiz, não houvesse outra alternativa? Na verdade, existe. Trata-se da mediação, que na prática significa uma solução de conflitos, onde as partes são responsáveis pela decisão com o auxílio de um mediador e com técnicas que acabam facilitando, digamos assim, esse acordo final. Desde dezembro de 2015, ou seja, menos de dois anos, virou lei. O mediador pode se reunir com as partes em uma situação conflitante em conjunto ou separadamente, ouvir terceiros e solicitar informações que entender necessárias para esclarecimentos de fatos e para um entendimento comum. A mediação termina quando é firmado um acordo ou quando não se justificam novos esforços para chegar a um consenso. Está aqui no nosso estúdio Rubens Tioquian, fundador do primeiro Instituto de Mediação e Resolução de Conflitos. Entidade homologada e credenciada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o Instituto Vertos. Rubens, bem-vindo ao nosso estúdio do Foco em Gestão. Obrigado, Sullivan. É um prazer enorme estar presente e poder colaborar sobre esse tema que está bastante em voga hoje no cotidiano das pessoas. Eu que agradeço a tua presença e a primeira coisa para esclarecer para o nosso telespectador. Como é que você pode nos explicar, Rubens, o que é mediação de conflitos? Basicamente, Sullivan, a mediação é um procedimento em que as partes, de forma voluntária, isso é muito importante, ou seja, as partes têm que concordar em se submeter ao procedimento de mediação. É um procedimento confidencial, ou seja, tudo aquilo que é tratado na mediação, sejam as negociações, os documentos, as informações, eventuais propostas que sejam feitas durante o trabalho, são também guardadas na confidencialidade. É um procedimento que se encontra dentro dos métodos autocompositivos, colaborativos, como você bem colocou. Um traço muito importante da mediação que nós precisamos entender é que, na mediação, cabe ao mediador empoderar as partes, dar a elas o comando para decidir o que é melhor para a vida de cada uma e não contar com uma decisão de um terceiro que, muitas vezes, está completamente desapegado e distante da realidade da vida dessas pessoas. Interessante essa tua fala e me surgiu uma questão aqui. Nós poderíamos afirmar que o mediador não busca quem está certo e quem está errado e ele busca, para a gente ser mais didático para o nosso telespectador, ele busca a resolução do conflito, independente de quem tem razão ou não. Seria mais ou menos isso? Exatamente. Não cabe ao mediador fazer qualquer tipo de julgamento ou pré-julgamento. Tem que haver o respeito ao princípio da isonomia, da igualdade das partes, da imparcialidade do mediador. Ou seja, no momento em que o mediador se encontra fazendo um pré-julgamento, é o momento de dar uma pausa no trabalho e entender o que está acontecendo. Porque o mediador é nada mais nada menos do que um facilitador para as partes. Ele ajuda as partes a criar opções para que aquele acordo seja construído. Mas nunca expondo a sua opinião pessoal, nunca tentando convencer as partes do que na opinião dele, nas crenças e valores dele, mediador, seria o correto. Então, pelo que eu entendi, o mediador tem que ser aquele sujeito totalmente isento de julgamento. Ele não pode interferir de maneira nenhuma com a sua opinião, com o seu palpite. Ele tem que deixar isso de lado e tem que ser uma pessoa neutra no meio da mediação. Exatamente. Eu diria o seguinte, que dentro da mediação existem duas técnicas, duas formas de se conduzir o trabalho. Uma delas é a forma reflexiva e a outra forma é a avaliativa. O que são elas? A reflexiva, por óbvio, é aquela em que o mediador provoca as partes para que elas reflitam e pensem sobre aquela situação conflituosa. Então, ele não entra numa situação de avaliar que é o outro mecanismo e sugerir a parte algum caminho. Mas isso não quer dizer que em algum momento ele não possa avaliar a situação e dar uma sugestão às partes. Sempre de acordo com o que as partes trazem para o trabalho e não dentro de uma opinião pessoal dele. Ok. Agora, uma dúvida que o telespectador deve ter ali, eu tenho também. A gente conversou há pouco sobre essa questão e eu gostaria que você explicasse um pouco para o nosso telespectador é o seguinte. qualquer um pode ser um mediador. Essa deve ser uma dúvida muito comum ou só advogado pode ser um mediador? Como é que funciona isso, Rubens? Eu diria que essa é uma excelente pergunta, porque a todo momento eu respondo, seja nos cursos ou durante o trabalho que nós realizamos. A resposta é negativo. Toda e qualquer pessoa que tem uma formação num curso superior pode enveredar para o campo da mediação. o que ocorre? Por se tratar de uma matéria regulamentada onde as pessoas enxergam que existe uma lei própria, existem resoluções dos tribunais de justiça de cada estado, existe uma resolução importante do Conselho Nacional de Justiça, normalmente as pessoas tendem a se afastar, dizer, olha, isso aqui é só para advogado. E não. Na verdade, essas resoluções, a lei, que a lei traz um aspecto bastante didático do que é a mediação, ela serve para todos. Basta a pessoa ser capaz, ter uma formação num curso superior e ela já está habilitada para se tornar um especialista em resolução de conflitos. Dentro da mediação judicial, existe um algo a mais, que é a pessoa precisa ter dois anos depois de formada num curso superior para ela poder se credenciar no Tribunal de Justiça e receber os casos indicados do Poder Judiciário. Aí existe um mecanismo de dois anos que não se aplica à mediação extrajudicial. Tem uma figura hoje que a gente encontra em alguns tribunais, em alguns fóruns, que não é o mediador, é conciliador, é isso? Conciliador. É o conciliador. Qual é a diferença entre esse personagem aí, o conciliador e o mediador? Tem diferença, não tem diferença? Como é que funciona? Ambas as técnicas se enquadram dentro dos mecanismos autocompositivos, colaborativos. Então, nem o conciliador, nem o mediador decidem pelas partes. Isso é muito importante. Agora, do ponto de vista técnico, é importante dizer que a conciliação não é igual à mediação. E isso tem que ser muito bem separado porque a conciliação já existe aí praticamente desde 1995 no país e a mediação surge agora oficialmente na legislação brasileira. Qual que é a grande diferença? Na conciliação, o conciliador analisa o processo, ou seja, o que as partes trouxeram como conflito. É o conteúdo em discussão. O conteúdo do processo. Então, o conciliador pode sugerir, ele pode tentar construir alguma solução para as partes, ele trabalha mais no método avaliativo que eu comentei há pouco. O conciliador não está muito preocupado como é que vai ser a continuidade da relação entre essas partes. Para ele, é resolver o processo naquele dia e acabou. Ele não quer saber se existe uma relação continuada, se essas pessoas precisam ter um diálogo futuro. Ponto final, resolviu os dados do processo, está resolvido o trabalho. Na mediação, o trabalho é muito mais profundo porque o mediador olha os aspectos subjetivos, ele identifica a origem do conflito, ele não vai trabalhar o conflito. não é papel do mediador ficar trabalhando o conflito, mas é papel dele identificar e ajudar esse mediando essa parte a construir um caminho para sair daquele conflito. Então, ele trata do conflito e não do processo porque nós costumamos dizer o seguinte, uma decisão judicial, por exemplo, ou um acordo numa conciliação, ela termina o processo, mas quase nunca ela encerra o conflito. Ok. E o papel do mediador é tratar o conflito e, por consequência, encerrar o processo. Nós temos uns dados, alguns dados interessantes aqui sobre processos no Brasil. No ano passado, somente no ano passado, principalmente na esfera trabalhista, no Brasil foram mais de 3 milhões de novos processos nessa área. Os Estados Unidos, olha só, o Brasil, 3 milhões, só no trabalhista. Os Estados Unidos, ele chega a ter, por ano, 100 mil novos processos. No Japão, olha a diferença, Brasil 3 milhões, Estados Unidos 100 mil e no Japão 3 mil processos por ano. Você acredita que a mediação é o futuro para que a gente consiga desafogar o judiciário? O judiciário precisa da mediação. Sem a mediação, nós não conseguiremos diminuir essa carga de processo, essa carga avassaladora de processo, que não para de crescer. E tem um outro dado importante, que eu acho que vale a pena comentar. A ONU realizou um estudo com relação ao índice de superabilidade humana do ponto de vista do número de processos que um magistrado deveria ter dentro de uma taxa de congestionamento num ano. O número que a ONU divulga é de 400 processos por magistrado. Só no Estado de São Paulo, para que você tenha uma ideia, cada juiz tem dentro da taxa de congestionamento aproximadamente 10 mil processos. Espera aí, vamos fazer uma conta simples aqui. Nós estamos falando de 20 vezes mais, pelo menos isso? É um absurdo. É um absurdo. Então, por mais que nós tenhamos os nossos magistrados trabalhando 24 horas por dia, é humanamente impossível dar vazão a essa quantidade de carga. A mediação, então, ela não é uma inovação, ela não é só uma inovação, ela é uma necessidade também. Exato. Ou o judiciário vai partir para essa inovação de mediação, vamos dizer assim, ou vai continuar do jeito que está e com uma tendência muito certamente de piorar cada dia mais. Com certeza. Com certeza. Eu digo que, como advogado, agora dizendo, é muito triste quando nós enxergamos um judiciário que se esforça, um judiciário que faz o seu papel, um judiciário que não faz corpo mole em nossos juízes para o trabalho, mas em razão de uma cultura demandista da sociedade, o juiz não consegue dar vazão a esses processos. Então, eu vejo que o judiciário, hoje, ele está adotando critérios quantitativos para resolver o problema. Quando, na verdade, o que nós esperamos, não só como advogado, como jurisdicionados, partes, são critérios qualitativos. Porque é a vida da pessoa que está lá. Perfeito. Rubens, não sai daí, não. A gente vai continuar esse papo daqui a pouco. Fique com a gente no próximo bloco do Foco e Gestão. Eu volto para continuar o papo aqui com o Rubens, advogado, mediador e presidente e fundador do Instituto Vertus de Mediação e Resolução de Conflitos. Fique aí. Nós voltamos já, já. Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia, onde trabalhar. Imagine se você pudesse ter mais tempo. O que você faria? Viva a vida! Vita Fine A Slack é o maior centro de treinamento e pesquisa em coaching da América Latina. Com mais de 15 anos de experiência, somos líderes de mercado, com profissionais renomados e metodologia exclusiva. Conquiste o sucesso na vida pessoal e profissional com os treinamentos da Elite do Coaching no Brasil. O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade e experiência personalizada com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com quatro diferentes salas. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Foco e Gestão. No bloco anterior, o nosso convidado falou sobre questões importantes como a atuação do mediador, quem pode atuar nessa área e diferenças do conciliador e do mediador. Agora eu volto o nosso papo com o Rubens. O que você acredita que falta para que o brasileiro possa valorizar a mediação? Sullivan, primeiro eu diria que as pessoas têm que aceitar essa mudança cultural. O Brasil tem uma cultura demandista. Tudo que acontece de conflito é motivo para judicializar. Não há mais a figura do diálogo nas relações interpessoais. Então o primeiro ponto é a aceitação de que existe uma mudança cultural em vista. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o judiciário confiar e acreditar que a mediação realmente é o melhor caminho neste momento. Então os juízes também precisam participar, valorizar e aceitar essa mudança cultural. Porque, por exemplo, nesse cenário atual da mediação regulamentada por lei, o juiz pode indicar uma Câmara Privada para que esta Câmara Privada especializada em resolução de conflitos possa gerir aquele conflito judicializado. ou seja, o conflito que está num processo dentro do fórum. Explicando de uma forma bastante clara. Então o judiciário ao acreditar, ao confiar e ao delegar este trabalho às pessoas que estão exercendo com responsabilidade esse trabalho vai ser um grande passo. Uma outra questão é as pessoas se conscientizarem da importância do diálogo. Eu vejo e você tem muita experiência nessa área que as pessoas estão cansadas de litigar, de brigar. As pessoas têm buscado mais algumas ferramentas de autoconhecimento, da importância da inteligência emocional no dia a dia, de como eu posso me desenvolver melhor como ser humano, como é que eu posso fazer a minha relação pessoal com a minha família, com meus amigos ou com o meu cônjuge de uma forma melhor. Então, todos esses fatores serão decisivos para que nós tenhamos o verdadeiro sucesso. E, por fim, mas nunca menos importante, lembrar que é uma atividade regulamentada, é uma nova atividade que surge no país. Então, as pessoas que têm interesse em buscarem a especialização na mediação, que façam isso com responsabilidade, que se preparem para isso, que sejam as pessoas que vão amanhã bater na porta do judiciário com responsabilidade, mostrando que estão lá para ajudar. Porque se nós não tivermos pessoas capacitadas e responsáveis para gerir pessoas, conflitos, o judiciário naturalmente não vai conseguir vivenciar essa mudança cultural e usar a iniciativa privada para ajudar na solução dos conflitos. Nos últimos três anos, não se fala em outra coisa a não ser a Lava Jato. Qualquer telejornal que você colocar você vai ouvir da Lava Jato pelo menos umas duas vezes por dia. A mediação, num caso como esse da Lava Jato, ela conseguiria julgar de uma forma, julgar não, porque não é o papel da mediação, mas resolver de uma forma mais rápida esses processos, anteciparia o fim da Lava Jato, resolveria essa situação de uma forma mais rápida ou a mediação não cabe numa situação como essa? Como é que você analisa isso? eu diria o seguinte, dentro de um contexto de Lava Jato, onde o que se está discutindo ali são crimes, portanto, uma ação penal pública incondicionada é o termo técnico utilizado. O que isso quer dizer? Não está na mão do particular, não está na mão do Ministério Público simplesmente resolver se vai ou não processar. É uma obrigação do Estado. Então, nesse tipo de ação que não cabe ao particular acordar, são direitos indisponíveis, eu não posso transigir sobre aquilo. O Estado não pode simplesmente passar a mão na cabeça de um criminoso e entender que aquele criminoso merece uma chance. Não, ele precisa processar essa pessoa. Onde que eu vejo que, aí eu não diria que é a mediação propriamente dito, mas eu diria que dentro das ferramentas da mediação, o mediador, ele aprende muito as técnicas de negociação. Onde ele pode chegar numa determinada negociação? Como é que ele pode assessorar as partes numa negociação? Desculpa, a própria delação já é uma forma de negociação. Exatamente. Já existe, então, uma certa mediação nesse processo? Existe uma negociação. E também uma mediação. Não deixa de ser. É que a mediação do ponto de vista técnico, ela é complicada porque o mediador, ele não tem como mediar um assunto em que o Ministério Público, o Estado, precisa processar. Mas quando há um acordo de delação, por exemplo, em que há a negociação do cumprimento da pena, de quanto tempo, enfim, o delator permanecerá com a tornozeleira, ou o que esse delator precisa trazer de novidade para que seja atrativo para o Estado conceder uma flexibilização na pena dele, isso é negociação, isso é mediação. Então, um papo muito esclarecedor sobre a mediação aqui com o Rubens. Rubens, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença aqui no Foco em Gestão. E eu gostaria de falar do livro do Rubens, que é o Comentários à Lei de Mediação. Ele é da editora Migalhas. Rubens, é fácil encontrar o livro? É fácil encontrar, tem no site da própria editora Migalhas e algumas livrarias mais jurídicas, digamos assim, que tenha conteúdo jurídico. É bastante fácil encontrar. Legal, então está aí, procure o seu, esse aqui é meu, ganhei, vou ler com muita atenção porque esse tema me interessou e me interessou muito. Eu é que agradeço o convite, Sullivan, foi um prazer estar aqui, parabenizar você pelo programa e me colocar sempre à disposição quando o tema for mediação, tanto o Rubens como o Instituto estará sempre à sua disposição para poder contribuir. Muito obrigado, sucesso. Você já deve ter ouvido falar alguma vez, olha, atenção redobrada nisso. Pois bem, e quando no seu trabalho diário é necessária uma dose constante de alta concentração? Pilotos, controladores de voo, cirurgiões, soldadores, funcionários de manutenção em geral necessitam um altíssimo nível de concentração. É necessária uma alta dose de disciplina. Vamos conferir na nossa reportagem? Ouviu esse som? As palavras roucas do rádio comunicador indicam que um avião aguarda comando da central de controle para seguir viagem, pousar ou necessita de alguma orientação. É assim 24 horas por dia, nos mais de 22 milhões de quilômetros quadrados das rotas de voo do país, monitoradas pela Força Aérea Brasileira. Para atender com rapidez e precisão o chamado das aeronaves, há uma equipe de solo de mais de 12 mil profissionais, todos atentos e treinados para não deixar passar nenhuma informação. Os passageiros dos aeroportos não fazem ideia do complexo sistema que há por trás para garantir o fluxo perfeito de pousos e decolagens. Aqui, na torre de controle do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, há uma equipe que se mantém em alerta há 24 horas. Afinal, são cerca de 650 aeronaves e 200 helicópteros por dia que dependem do foco e da atenção total deles para seguir viagem tranquilamente. Considerada uma das profissões mais estressantes, o cargo de controlador de tráfego aéreo exige uma precisão quase cirúrgica. A posição é tão delicada que, para manter os profissionais alertas, há um rodízio constante nos postos de trabalho. Cada colaborador fica cerca de duas horas em seu ponto de monitoramento. Principalmente porque você tem que se antever ao que vai acontecer. Você tem que sempre estar um passo à frente. A torre, basicamente, funciona assim. Você trabalha, por exemplo, na posição torre e você já está observando a aeronave para pousos, você já está observando a aeronave que vai decolar. Então, você está sempre um passo à frente. sempre se antevendo para que não ocorra nenhum tipo de problema. O dia começa recebendo, checando e autorizando os planos de voo. Depois, é hora de controlar as aeronaves em solo, indicando as áreas corretas de estacionamento e os caminhos de manobra. Na sequência, vem a coordenação de pousos e decolagens. O ideal é que a cada dois minutos um avião esteja partindo e outro pousando. Há ainda o controle dos helicópteros, que precisam ter seus horários e rotas alinhados aos dos aviões. Mas o sistema é muito mais complexo. A torre de controle faz parte do chamado destacamento aéreo. Acima dele, há os centros de controle de aproximação, APP, e de área, ACC. A comunicação desses setores é toda feita por softwares de ponta, comandados por uma equipe extremamente capacitada. treinamento basicamente do controlador militar, ele fica dois anos na cidade de Guaratinguetá, na escola de especialidade de aeronáutica. Ele faz esse curso de dois anos. Após, ele é designado para vários setores do Brasil, alguns para o norte, nordeste, sudeste, onde vai precisando. Basicamente, aqui, chegando, o controlador ainda faz um estágio de adaptação. esse estágio mais ou menos demora uns seis meses. A partir daí, ele começa a trabalhar aqui em Congonhas. O Instituto é considerado referência pela ONU por utilizar simuladores que reproduzem ao máximo o dia a dia de um verdadeiro centro de comando. Tanta tecnologia tornou o serviço aéreo brasileiro o segundo mais eficiente no mundo. As telas cheias de símbolos, números e gráficos não são exclusividade dos controladores aéreos. Em solo, outros profissionais precisam do mesmo cuidado e foco para garantir a segurança da população. Pensar e agir rápido, resolvendo tudo em um piscar de olhos. É tarefa básica para os controladores do metrô de São Paulo, um dos principais sistemas do país. transportando 4 milhões de usuários por dia, a companhia tem dezenas de funcionários atentos para garantir o funcionamento dos trens e estações. São eles os responsáveis por salvar você naqueles dias de chuva em que quase tudo para ou mandar uma composição vazia em momentos de lotação da plataforma. Você tem que manter a regulação. E às vezes se dá algum problema, por exemplo, num lugar que você não pode passar com o trem ali, a gente tem, assim, por obrigação nossa, por estratégia nossa do console, manter a regulação em outros pontos. Vamos por, a linha, se não dá para ir até o final, a gente faz o entorno. A gente volta na metade do caminho, entendeu? O sistema funciona como um carrossel. No CCO, os operadores visualizam a circulação de todas as linhas e enviam comandos para que os trens alterem seu desempenho com aumento ou diminuição da velocidade. O processo é todo integrado, tal como a engrenagem de um relógio. Nada e nem ninguém pode falhar. A gente trabalha os consoles se ajudarem, entendeu? Um depende do outro, é um conjunto. Então, se acontece alguma coisa lá embaixo, na linha, é o pessoal de campo que vai passar para a gente o que está acontecendo. Então, baseado no que ele passa para a gente, é o que a gente vai fazer. É a atitude que a gente vai tomar. Os controladores fazem turnos contínuos de seis horas, inclusive durante a madrugada. É que mesmo sem a grande movimentação de pessoas, é preciso garantir o caminho dos trens para manutenção. A cada cobertura, há cerca de 15 pessoas no CCO, garantindo o funcionamento do sistema. O metrô possui quase 10 mil funcionários e opera mais de 160 trens. Para isso, conta com tecnologia de ponta e depende de decisões estratégicas. Mas, no meio de tanta pressão e de um dia a dia tão agitado, qual o segredo para manter o foco, a atenção e a serenidade no trabalho? A primeira coisa é você ter um perfil, gostar do que faz, eu acho que esse é o essencial, você tem que gostar do que faz. e o nível de atenção é normal, é assim, está na função, você não pode se intimidar com isso e não pode ter medo. Então, eu acho que basicamente é isso. Então, você já sabe, da próxima vez que for pegar um avião ou utilizar o metrô para chegar ao trabalho, preste atenção, bastante atenção. Há muito mais por trás daquilo que seus olhos podem ver. Vamos conhecer de perto os bastidores de um grande espetáculo musical e descobrir como é feita a gestão disso tudo. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta para o quarto e último bloco do Foco em Gestão. Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia, onde trabalhar. Imagine se você pudesse ter mais tempo. O que você faria? Viva a vida! Vita Fine! A Slack é o maior centro de treinamento e pesquisa em coaching da América Latina. Com mais de 15 anos de experiência, somos líderes de mercado, com profissionais renomados e metodologia exclusiva. Conquiste o sucesso na vida pessoal e profissional com os... Estamos de volta com o quarto e último bloco do Foco em Gestão. Você já foi a um grande espetáculo? Um grande show? Quando você está ali sentado, tudo é magia e encantamento. Você já parou para pensar quanto trabalho está envolvido em cada detalhe? Quantas pessoas que nem estão em cena são mobilizadas para colocar tudo aquilo em pé? Como é a gestão de tudo isso? Nossa equipe foi visitar um dos espetáculos de maior sucesso no Brasil ultimamente e um dos maiores do mundo, o Les Miserables, que é, em português, Os Miseráveis. Baseado na obra do escritor francês Vitor Hugo, o livro é datado de 1862. Alguns números impressionam. A peça estreou na Broadway nos anos 80. Está em cartaz há 32 anos. Isso mesmo que você ouviu. Em 2015, o espetáculo comemorou 30 anos em cartaz. Já foi traduzido para 22 idiomas e realizados mais de 51 mil espetáculos e mais de 70 milhões de pessoas já assistiram a atração no mundo. Os números falam por si. O foco em gestão foi entender como é a gestão de um espetáculo assim. Confira na nossa reportagem. Aquecimento corporal, maquiagem e cabelo, aquecimento vocal. Faltam pouco mais de duas horas para abrirem as portas deste teatro em São Paulo. A casa recebe desde março as apresentações do musical Les Miserables, um dos maiores sucessos mundiais com versões em diversos países e o magnetismo que continua a encantar e conquistar plateias por onde passa. Perto do início de mais uma sessão, os bastidores já estão em pleno funcionamento. É um vai e vem de atores de um lado para o outro e uma equipe checando todos os detalhes. Os 160 minutos de espetáculo apresentados ao público exigem uma dedicação de tempo bem maior do que as quase três horas no palco. A gente chega a trabalhar 44 horas normais. Entre sexta-feira a domingo nós passamos 24 horas. Não direto, mas eu digo chegamos aqui às sete na sexta-feira vamos embora meia-noite e no dia seguinte estamos aqui às duas da tarde até meia-noite e no dia seguinte a uma da tarde até às onze e meia. Ou seja, é um convívio muito intenso, a gente fica aqui muito próximo e acaba dando essa ideia de coletivo mesmo, de grupo, de companhia, apesar de a gente estar, claro, numa estrutura absolutamente formal e profissional de todos. Mas não são só as longas horas de ensaio que precisam ser coordenadas para que uma montagem dessa magnitude tenha sucesso. Além dos atores, é necessário fazer o alinhamento de músicos, maquiadores, técnicos e garantir que nada saia fora do planejado. Administrar o psicológico de todos, trazer o feedback após cada trabalho entregue. Isso não soa mais familiar do que parece? A gestão de grandes espetáculos tem tantos processos quanto o dia a dia das empresas. Um musical ou uma peça de grandes proporções conta com dezenas de detalhes e pessoas envolvidas. A montagem de Les Miserables, por exemplo, tem 101 pessoas entre equipe e elenco a cada apresentação. A diferença é que aqui o escritório se divide entre o palco e as coxias e os clientes exigentes são o público que lota todas as sessões. É um espetáculo grande para ser montado. A gente faz ele de uma forma em oito semanas desde o começo da montagem até a estreia. Então é pouco tempo para você considerar uma equipe tão grande que vai montar uma coisa de um tamanho numa escala industrial que é o que é esse tipo de projeto. Então ele tem que ser muito organizado e todas as áreas seguirem o seu cronograma do seu departamento. Então é muito interessante porque você começa com chegada de equipamento 160 toneladas de equipamento que chegam para a gente montar aqui. Então o teatro esvaziado e a gente começa com a parte de montagem de luz, de cenário. de equipamentos de som as necessidades especiais que o espetáculo tem o figurino fazendo prova de figurino com as pessoas com sapato medindo cabeça peruca tudo isso é um lado todo o lado técnico. Enquanto isso a gente também começa com o lado artístico que é o preparo do elenco em si. As marcas, a história o trabalho que é a direção artística que fica comigo depois que os criativos estrangeiros vão embora e a gente já aprendeu o que é a essência do espetáculo que a gente vai traduzir para contar do nosso jeito. Ou seja, ele é um espetáculo que vem num mall de estrangeiro mas ele é 100% brasileiro. A gente está do emprego para 176 brasileiros aqui 206 da equipe no total com a equipe criativa durante a montagem. Isso eu estou falando só de trás de casa não estou falando de todas as equipes que trabalham para a frente da plateia digamos o pessoal de frente de casa de venda de alimentos de pipoca de bilheteria de marketing de departamento financeiro quer dizer é realmente uma estrutura muito grande e que funciona muito bem. Os números não param de impressionar. Cada performance tem cerca de 392 trajes completos com 1782 itens de vestuário e 31 perucas. A organização disso tudo é primorosa. Cada peça tem o nome do respectivo ator e são colocadas na ordem que serão apresentadas no palco. Algumas das trocas tem menos de 10 segundos para serem concluídas. No ar condicionado do escritório mesmo as tarefas mais urgentes podem demorar um pouco mais do que isso. Mas existem tantas semelhanças entre esses dois universos. Sabe o estagiário que batalha até virar CEO? Pois é. No teatro a dedicação é para conquistar o cargo de protagonista. 16 anos atrás quando teve a primeira montagem de Les Miserrables eu tinha 20 anos e foi uma audição que eu não estava tão bem preparado. Até poderia ter feito mas não rolou e eu estava audicionando o personagem Mário. O tempo até que eu fiquei fora de teatro musical trabalhando na carreira solo me preparou me deu maturidade para voltar com sangue no olho para fazer esse personagem que precisa muito. Os treinamentos e workshops para preparar os colaboradores dentro das companhias também existem no teatro mas aqui são feitos de forma lúdica no palco mesmo mas sempre sobre o olhar atento da direção. A gente fala sobre qual é a história desses personagens em que época eles viviam como isso era qual é a relação que a gente pode fazer com o Brasil hoje em dia as imagens aqui do fundo são da edição original dos Miseráveis do Vitor Hugo e a gente colocou aqui na forma delas contarem a história mais ou menos rudimentarmente como a gente conta na peça trazendo relações com a nossa realidade infeliz ainda em relação a pessoas que são miseráveis a gente está falando de situações que acontecem no mundo infelizmente no Brasil então assim esse lugar do artístico é o mais importante para comunicar para o público se a gente tivesse só isso é uma casca a gente tem que entregar uma alma e é isso que eu acredito que a gente faz não só os atores a equipe inteira o que também não falta são as famosas reuniões de feedback após cada espetáculo a direção reúne todo o time para parabenizar pelo trabalho bem feito e apontar o que precisa ser melhorado depois de cada sessão que eu assisto eu anoto as coisas que foram bem coisas que não foram bem coisas que poderiam ser melhores e eu sento individualmente com eles mas às vezes coletivamente se foi uma cena de grupo que deu alguma coisa errada eu falo com todos eu gosto muito de trabalhar a partir de incentivo eu acho que as pessoas reagem melhor ao incentivo positivo do que negativo mas eu não tenho nenhum problema em dar um feedback negativo e eu explico eu falo olha feedback negativo é muito importante se você entender onde você não está fazendo o que você pode chegar como potencial e você me ouvir com carinho porque eu estou dizendo com carinho isso vai ser bom para você aqui e no resto da sua carreira porque aqui se trabalha sete sessões por semana ensaios semanais tudo então assim as pessoas estão se adequando e eu vejo isso no mercado em geral os profissionais estão se tornando mais profissionais os gestores também acho que nesse lugar e sim eu espero inspirar por liderança para os atores fazer parte de uma infraestrutura tão profissional ajuda na concentração e na melhor entrega para o trabalho estar numa empresa como essa que tem 300 pessoas entrando todos os dias com crachá a gente tem que bater o ponto é uma forma de trabalhar que eu aprendi muito tempo atrás eu comecei eu fiquei de 2002 a 2009 nessa empresa eu me dei 4 musicais aqui e estava fora há 9 anos e eu adoro esse sistema porque eu aprendi com os americanos mesmo eu gosto desse sistema que você tem seus horários para tudo porque é como uma máquina que são engrenagens se você não está aqui na hora da peruqueira vir botar sua peruca isso vai atrasar o outro na fila porque depois ela tem que ir para outro camarim e a microfonista tem que botar o microfone então você tem que fazer o seu realmente no Brasil os grandes musicais começaram a ser produzidos na década de 60 My Fair Lady sucesso da Broadway foi a primeira peça a ser montada no país com a estrela Bibi Ferreira a montagem foi encenada no mesmo teatro na época com outro nome que hoje recebe Les Miserables a profissionalização com o passar dos anos foi essencial para o crescimento do gênero e o Brasil já não fica atrás de outros países com tradição nesse segmento como Estados Unidos e Inglaterra a indústria do teatro musical aprendeu muito trouxe elementos corporativos para a gestão do entretenimento e merece aplausos pelo que apresenta dentro e fora do palco olha impressionante quando você está ali sentado admirando o espetáculo você não tem ideia da complexidade da operacionalização de tudo essa é uma prova de que não existe arte e talvez não exista trabalho algum só com inspiração é necessário uma boa dose de suor e dedicação estamos chegando ao final do foco e gestão dessa semana mas antes vamos ver a grade de cursos da Sociedade Latina Americana de Coaching os próximos cursos do Professional Code Certification da Sociedade Latina Americana de Coaching acontecem entre os dias 11 e 14 de maio nas cidades de Brasília Porto Alegre Rio de Janeiro e São Paulo não perca semana que vem o programa está imperdível vamos falar de igualdade dos gêneros de pessoas que iniciaram a carreira como treinis e viraram diretores e viraram e viraram